Agora 7h07, chegou a hora da gente bater um papo aqui no radar que está sendo transmitido de São Paulo para mais 10 cidades. Alô, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Aracatuba, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, Maceió e Aracaju. E também para o mundo todo, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, através do nosso aplicativo, site novabrasilfm.com.br E ao vivo também, em cores, no nosso canal youtube.com.br arroba Nova Brasil Vídeo. Hoje a gente vai conversar com o Sérgio Brito e Arnaldo Antunes sobre a turnê Encontro, que reúne a formação clássica da banda para... Nossa, agora estou perdendo as contas. 21 shows no Brasil e tem mais dois internacionais. Os sete integrantes vão comemorar 40 anos de carreira e eu digo também de amizade, né? Porque mesmo com a saída de alguns integrantes, a perda de Marcelo também, a amizade sempre continuou, né? Isso mesmo. Arnaldo, Paulo Miklos e Leandro Reis seguiram em carreira solo. Thales Gavan se dedica à pesquisa musical. Sérgio Brito está desde o início e segue na formação trio, com Tony Beloto e Branco Melo. A turnê vai começar em 27 de abril e vai até junho de 2023. Arnaldo e Sérgio, bem-vindos ao Radar. Obrigado. E eu já queria saber uma curiosidade que é o seguinte, sempre que a gente pensa assim na reunião e todo mundo sonha, né? Poxa, queria ver de novo o show da banda tal, não tive oportunidade. Mas quem é que deu o pontapé inicial? Quem é que chegou e falou, poxa, tenho uma ideia, que tal se a gente juntar a turma aí? Porque tem que ter alguém que teve... Mas você sabe que eu acho que não foi assim, alguém. Eu acho que é uma coisa que... Era um sentimento em comum, Sérgio. As pessoas solicitam há muito tempo. Sim, imagino. Muita gente quer. E essa ideia picocou várias maneiras nos últimos anos. Eu lembro de ter conversas com o Nando, mas depois de ter conversas com o Charles. E as coisas não andavam, parecia que o formato a gente não conseguia pensar numa maneira que todos ficassem satisfeitos em fazer isso. Então foi algo que ficou ali, indo e vindo, alguns anos, eu acho. Até que a gente finalmente chegou, mas não lembro de ter sido uma pessoa. Uma pessoa. Um sentimento em comum, imagino, né? Vão aparecendo oportunidades. E fora inúmeras vezes que vocês tiveram que responder essa pergunta. Poxa, quantos vão ser reunidos, não é? Eu imagino. Sim. A gente está aqui, estamos aqui. O Brito, um atual titãs, eu, um ex-titãs. Mas cada um... Eu fiquei 10 anos na banda, o Nando ficou 20, o Paulo um pouco mais. Enfim, tem diferentes formações, né? Os titãs até chegar na formação atual. Mas essa formação, seja para os atuais titãs, seja para os ex-titãs, existe uma comemoração de 40 anos de existência dessa banda. E que a gente comemorou no 30º aniversário dos titãs. A gente fez alguns shows em que os ex-titãs eram convidados, né? Da formação da época dos titãs. E dessa vez a gente pensou de fazer uma coisa diferente para comemorar os 40 anos. E aí foi amadurecendo essa ideia no bate-bola e tal. Mas eu sei que está sendo muito emocionante, assim. E a gente nunca perdeu uma coisa que é uma amizade. Enfim, não é amizade, mas uma intimidade também. Além da amizade, quando a gente se reencontra, parece que está naquela época. Não, parece que baixa uma entidade coletiva. Mas eu acho que isso é fruto um pouco... A gente conviveu muito, numa época muito definidora, assim, da minha personalidade, do que você é e até da nossa linguagem artística, né? A gente comeu o pão que o diabo amassou juntos e também foi ao céu. Aos pintos agora. Eu acho que a gente viveu muita coisa juntos. Então, só uma curiosidade. Que idade vocês tinham quando formaram a banda? Mais ou menos parecido, né? Não, mas tinham uns que eram bem novos. Eu acho que o Nando tinha 19. A gente conta o ano de 82. A gente já se conhecia desde o colégio, já fazia música junto. Fizemos alguns shows ainda não como titãs ou como um proto-titãs, né? Como um quadro dentro de um show maior, que era a Idade da Pedra Jovem. E, enfim, já tinha alguns projetos que a gente... A banda performática. Que a gente foi desenvolvendo junto. Mas titãs mesmo, o marco, seria 82. Eu tinha 21 anos, né? E a partir de setembro eu tinha 22. Eu sou de 60. É, eu acho que eu tenho a mesma idade. E a gente é... Somos todos meio contemporâneos, entendeu? O mais novo é o Nando, que fez 60 há poucos meses. Jovem, garoto. Mas é todo mundo dessa faixa de 60, 61, 62, 63. Uma idade definidora mesmo, como você falou, né? Eu acho que é, porque... Até porque essa nossa procura artística também a gente... Não vou dizer que a gente atirava para tudo quanto é lado, mas a gente estava à procura mesmo, né? Assim, sedentos de fazer coisas, de experimentar coisas. E eu acho que o convívio ajudou a gente a definir algumas coisas, estabelecer algumas balizas estéticas. E eu acho que isso foi muito enriquecedor e, assim... E eu acho que a gente tem uma afinidade real. Sim. A gente tem, não dá para negar. A gente tem uma afinidade... Eu constato, ontem mesmo a gente estava fazendo um ensaio. Assim, é fácil de constatar. Não precisa... Não tem nem o que falar. Eu costumo dizer que os Titãs, para mim, foi a minha escola. Foi onde eu aprendi a cantar no microfone, a atuar num palco, a pensar um arranjo, sabe? E mesmo... Ninguém era muito instrumentista. Acho que mesmo a banda aprendeu a tocar, tocando junto, sabe? Não tinha um destaque de ser um vitor. A gente, na verdade, era compositor desde muito cedo. E parceiros entre nós também, já desde a época do colégio. E o desejo de mostrar as composições foi o que movia o impulso para a gente fazer a banda e tudo isso. Eu acho que isso é uma boa coisa. A gente sempre teve um amor pela canção. Se qual fosse o formato dela, uma canção de um grande sambista, uma música brega do cara... Uma música pop, uma música... Da Juvelina Pérola Negra. Nossa Nova, qualquer coisa. O Luiz Gonzaga, o Michael Jackson. Mas esse casamento entre melodia e letra, todas essas possibilidades que você pode explorar, que são meio quase infinitas, né? Expressão. Acho que sempre foi o que nos uniu. A gente falou, pô, isso é uma coisa que a gente quer fazer. E eu acho que os arranjos, a parte musical toda, é para vestir isso direito e fazer isso, amplificar isso. Já está ali na canção, né? Agora vocês vão se apresentar em grandes palcos, né? Grandes arenas. Dá esse presentão para nós brasileiros que estávamos precisando de presentes, né? Depois de tempos difíceis. Vocês têm a dimensão de que esse show também, né? Essa turnê vai alcançar novas gerações. Pessoas que conheceram vocês, de repente, até na época da pandemia. Ou jovens que nunca tinham tido esse contato. Isso também é muito legal. É, sem dúvida. Eu acho que isso chega para a gente. Tem muita gente que fala, nossa, meu pai é fã. Às vezes, minha avó é fã. Mas a gente vê vídeos de pais que apresentam e aí tem criança cantando. Hoje em dia, bichos escrotos. É muito bacana, assim, porque a gente vê que tem gente de todas as faixas etárias. Desde gente que tem saudades, porque assistiu lá nos anos 80, essa formação que agora está se reencontrando, até gente que nunca ouviu falar em Titãs, mas que começou a ouvir recentemente e curte, porque tem os clipes antigos. Aliás, eu estou, assim, pirado com a internet, porque com essa história do encontro, começou a chover na internet vídeos da gente antigos em programas de auditório, desde o começo. E eu fico vendo aquilo. Eu falo, não acredito no meu cabelo na época, nas coisas que eu fazia. E todos nós, né? É muito engraçado. Ah, imagina. Por falar em saudade, a gente podia colocar, né? Um áudio. Vamos lá. Coloca aí. Salve, salve, meninas. Tudo bem? Aqui é Ângelo, de Jaboatã, dos Guarapes, aqui em Pernambuco. E o primeiro show da minha vida foi o show dos Titãs. Eu tinha 12 anos. Eu não me lembro agora o ano. Eu tinha 38 e, assim, o show foi aberto pela Rita Lee. Foi lá no Circo Maluco Beleza. Eu tinha 12 anos e foi, assim, um momento marcante. O meu primeiro show ao vivo, né? O primeiro grande evento da minha vida. Muito, muito marcante. E eu levo o Titãs aí comigo até hoje, com uma memória super legal, super afetiva aí. Queria mandar um grande abraço aí pra Sérgio, pra Arnaldo, pra toda a banda dos Titãs. Que é um marco, assim, sensacional na música do país e na minha história também. Olha só. Bacana. Bom demais. Vocês lembram desse show? Esse show, acho que já é da época do acústico. Porque a gente fez várias datas com a Rita Lee, casada. Dizer que a Rita Lee abriu o show pra gente é um pecado, né? A gente dividiu o palco com ela. Foi uma licença. Uma honra incrível, absoluta. Fazer show junto com ela, no mesmo dia. E eu acho que isso foi na época do acústico, que a gente tinha o mesmo empresário. E a gente fez uma série de datas com ela, que também foram um momento incrível pra gente. Fala em momentos incríveis. Agora a gente vai... Essa pergunta que a gente fez pros nossos ouvintes, eu vou passar pra vocês. Então, vou deixar essa pergunta e a gente vai fazer um intervalo. E na volta vocês me respondem. Eu fiquei passando um filme assim na minha cabeça, né? Porque nós somos da mesma geração. Acompanhei, posso dizer que acompanhei vocês desde o início, né? Revista Biz, programas de TV e tudo mais. E eu fiquei lembrando de shows marcantes que eu vi dos Titãs, né? A Espaço SP, Maracanãzinho, com um som horroroso. Mas vocês... Eu vou contar depois essa história aqui. Mas quero saber de vocês. Que shows foram marcantes? Às vezes nem é um grande show. Às vezes pode ter sido um show num colégio e tudo mais. Me responde na volta. Então, a gente hoje batendo papo aqui no Radar com Arnaldo Antunes e Sérgio Brito. Nova Brasil Nova Brasil Nova Brasil Nova Brasil Legenda por Sônia Ruberti 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 do registro que as pessoas estavam acompanhando de vocês né? Eu acho que esse disco é uma virada na nossa carreira e acho que por isso que ele tem uma importância também tocou no primeiro e no segundo e eu acho que foi o show que foi o show muito assim, sei lá, importante assim, foi quando a gente deu um... parece que ali a gente subiu um degrau na carreira e tal... eu acho que... eu acho que tinha uma coisa pra gente sair desses festivais muito insatisfeitos da qualidade sonora que as bandas internacionais tinham PA mais alto ou com mais equipamento e as bandas nacionais eram de certa prejudicação... isso era um consenso e tal. Então a gente fez o primeiro Hollywood Rock... quando teve o segundo a gente tomou esse cuidado especial com o som para a gente soar com o mesmo volume com o mesmo peso que as bandas internacionais e eu acho que a gente conseguiu pelo menos... enfim, o que saiu na imprensa e tudo isso foi equiparando o nosso show com os outros. Eu posso estar, a memória às vezes falha, mas eu lembro que a gente saiu nesse aí, do estúdio que a gente estava gravando Jesus não tem nejo, são países os banguelas, que tem comida lugar nenhum, e a gente tocou algumas músicas desse disco sem o disco ter sido lançado nesse festival grande, então foi uma coisa também arriscada mas que deu muito certo, a gente vem acalçado pelo Cabeça Dinossauro, que foi realmente então, e eu lembro que a gente foi eleito, agora lembrei que você falou esse negócio das bandas internacionais a gente foi eleito nessas votações de imprensa e público o melhor show, levando em conta as atrações nacionais e as internacionais então realmente deu uma moral pra gente assim que, é esse show que o Arnaldo está falando. É, esse show acho que foi bem importante pra todos mas eu lembro também de dois outros shows, um foi no Clube Caissara em Santos, que a gente tocou várias vezes, mas teve um show lá, a gente adorava tocar em Santos, tinha sempre a presença de fraternos amigos como Gerald, Toninho, Rafael muito queridos e o Clube Caissara era um salão fechado mas tinha um PA gigante na beira do palco, e o chão balançava, e a gente tocando, e todo mundo pulando e aquele PA ficava meio parecendo que ia cair em cima do público, dava uma sensação ao mesmo tempo, a gente muito entusiasmado, porque o público tava muito entusiasmado, mas muito preocupado também, porque balançava tudo mas é essa coisa, se não balançar é que quebra né, ele tem esse jogo é a flexibilidade ali só que dessa, teve um, eu lembro que teve um que eu fiquei realmente apreensivo é tenso, é tenso vamos falar um pouquinho mas teve o último show que eu vou por favor o show que eu comentei aqui no intervalo o show que a gente fez no no Ayanga Baú Ayanga Baú eu acho que era aniversário da cidade um show de graça foi o maior público que eu já tinha visto assim, era uma multidão que você perdia de vista e foi meio impressionante, foi dava vontade de chorar também pelo tamanho, né a dimensão da da plateia o que você acha da gente falar um pouquinho das histórias de algumas músicas tem uma aqui na agulha essa aqui, ó televisão vamos deixar tocar se você quer que vá falando por cima pode falando bom, televisão eu me lembro da gente fazer essa música sei lá vários titãs no mesmo quarto de hotel e a gente começou a fazer eu não sei a música é de quem? minha não é minha não é não é? mas eu lembro de vários titãs no mesmo quarto de hotel e começamos a fazer cada um dizia um verso e foi aí puxou a base e tal e a música foi ficando pronta no meio da música a gente quis fazer essa homenagem ao Golias, né ao saudoso Golias que era um humorista da nossa infância que tinha um bordão incrível que era esse ô Cride fala pra mãe e aí fizemos essa menção a ele e tal e acho que muita gente se identificou também com essa lembrança, né que era uma coisa muito forte de comunicação de massa da nossa época esse bordão e me lembro depois de anos eu encontrei uma vez o Golias num restaurante no centro da cidade ficava aberto de madrugada a gente às vezes saia de show ia pra lá que era o Parreirinha acho que eu não sei se hoje ainda existe não, não existe fechou eu já vi um Parreirinha incrível um lugar de Boemira e a gente foi lá e encontrou o Golias e ele veio agradecer pra gente e falou vocês me salvaram porque eu tava meio encostado e tal e aí voltei a ter um monte de convites pra fazer voltou pra televisão foi muito legal a gente ficou emocionado dessa gratidão dele tem essa aqui também né Lorena falta mais um vamos ver é bom que na introdução a gente já dá vontade de cantar junto bom, essa música aí é uma parceria nossa com o Nando também a gente fez um fim a gente tava fazendo uma demo tape pra enfim mostrar o nosso trabalho pras gravadoras e a gente ficou até de madrugada e foi todo mundo indo embora ficou eu Arnaldo e Nando ali e aí já bem animados e tal e a gente começou a meio gritar e falar essas coisas e a gente saiu andando pela rua né então muitas coisas eu acho que abertos que aparecem na música são um pouco produtos que a gente foi vendo daquela cidade daquela paisagem urbana na madrugada eu lembro da gente na beira do cemitério eu achei que a gente tava de carro até meio senão que a gente parou no cemitério de carro a gente põe a pé põe a pé a gente subiu a rebolsa a gente andando a pé fazendo a música e emberrando né catarse muita energia mas eu sei que a gente foi indo e o caminho acabou dando na casa do Paulo o Miclos que tinha isso não é que o caminho acabou dando a gente resolveu a gente teve que mostrar aquela música pra alguém a gente resolveu vamos na casa do Paulo a gente faz uma serenata e a casa do Paulo a parede era assim a janela do quarto tava direto na rua né não era assim é bom pra serenata quase que o dia clareando 4, 5 da manhã e a gente cantando essa bela canção ali na janela aos berros aos berros até que o Paulo abre assim a janela que tá aí que vocês estão fazendo legal que vocês estão beijos escrotos com a filhinha pequena né e o legal é que o Paulo o Paulo virou o cantor da música então é enfim é uma história divertida divertida que demais falando em histórias e repertório no filme eu lembrei agora desse momento a vida até parece uma festa documentário sobre a trajetória dos titães tem um momento que o branco define como constrangedor que é a hora que vocês se juntam pra decidir o repertório e aí tem uma votação não é isso bichos escrotos sete votos não essa é um pouco depois é uma outra fase mas a gente sempre fez isso como é que isso funciona de fato nem sempre era assim é assim tão constrangedor votação e computação e como é que vai ser agora como o Analdo está falando é constrangedor em termos porque na verdade a gente sempre foi uma democracia muito sofisticada eu acho nós aqui a gente sempre respeitou a maioria mas a minoria sempre teve às vezes poder de veto e se colocava então eu acho que é uma democracia sofisticada eu acho até como a gente funciona e fez bem para a gente porque a gente sempre a melhor ideia sempre acaba vingando nem sempre porque às vezes você tem que fazer uma média como toda boa política mas eu acho que o melhor de nós acabou vingando sim eu acho que o repertório que foi gravado por nós na época que eu estava e tal enfim depois continuou mesmo espírito mas o repertório que foi gravado deve muito a esse processo porque era uma competição muito saudável eu acho a gente queria todo mundo tinha ideias queriam placar assim anseio de ver a sua música lá gravada pelos titãs e todo mundo fazia muitas músicas especialmente para ter ali né e aí a gente sempre comentava e debatia muito antes de partir para uma não era de cara sair votando sabe era uma coisa de conversar muito sobre aquelas músicas e tal aí chegava uma hora que tinha muita música como sempre teve enfim muita música depois de resolver que a música estaria no disco tinha que ver quem iria cantar a música porque às vezes por exemplo eu lembro do caso de polícia aí uma outra assembleia é uma outra assembleia mas que dependia muito de jogos no bom sentido também de relação humana né porque eu lembro por exemplo que o polícia que é uma música obviamente não pode deixar de gravar né ela não tinha um cantor ninguém queria cantar a música e eu nem eu tava querendo cantar a música mas quando eu vi que a música tava um pouco balançada assim eu falei não deixa que eu canto mas só pra dar um exemplo como eu acho que a gente sempre teve essa é mesmo tinha isso eu não lembrava disso mas eu lembro perfeitamente eu lembro do contrário mais de um querendo cantar a mesma música eu lembro isso no Miséria por exemplo mas eu isso aí eu lembro você acabou dividindo o vocal com o Paulo né então é uma das poucas músicas do repertório dos titãs que o canto é dividido mas enfim coisas assim aconteciam mas a gente sempre resolveu da melhor maneira e pra esse encontro como é que vocês estão resolvendo? já tem definido o repertório? porque os ensaios começaram são músicas que a gente já tinha definido isso lá atrás já gravou dessa forma e vamos manter né as versões daquela época aí o repertório assim óbvio que tem a gente vai falar o repertório inteiro aqui né que você não fica antecipando as coisas o show é grande o show é grande não precisa o show é grande mas eu acho que tem as coisas que a gente não pode deixar de tocar e sim mas isso eu sei com certeza eu quero saber do lado B vocês tem alguma que as pessoas vão se surpreender e falar só tem o lado A só tem o lado A mesmo os lados B são o lado A acho que é um show pra todo mundo matar a saudade cantar berrar junto com a gente hoje vi uma postagem do Liminha vocês ensaiando eu vi no Instagram eu curti inclusive essa postagem hoje tem gente perguntando se a divisão de vozes então vai continuar o que era lá atrás vai porque a gente tá até tentando quando vale a pena né assim isso quase sempre vale a pena resgatando os arranjos como eram indo atrás das sonoridades que a gente eu até fiz um esforço pra conseguir os teclados que eu usei na época que eu gravei os discos ah é você já tinha não tava mais com a ciência não eles foram quebrando com o passar dos anos e eu fui renovando o meu equipamento e tocando de outra maneira até pra gente ter outra cara mas agora me deu vontade de fazer isso então eu recuperei dois teclados pra quem tocar teclado eu recuperei o meu D50 e o Juno 106 são teclados que eu gravei todas as frases marcantes do comida por exemplo a programação do miséria foram feitas com esses teclados então tem esses timbres lá e eu quando comecei a tocar pra fazer os arranjos pra esse show foi como encontrar velhos amigos na mesa tocar aqueles timbres ver que aquilo fez parte da minha vida e como às vezes um som assim um som faz viajar né sim agora falando em fazer parte da vida vocês entraram no momento em que a mídia em potencial que hoje são as redes sociais e tal TikTok Youtube não tinha nem videoclipe tinha algumas promessas de videoclipe mas pré MTV eu tô falando né em programas muito populares programas de auditório então muitas pessoas tem essa lembrança a crinha a bolinha e tal e vocês já iam com uma postura completamente diferente transgressora até pra época anárquica né como é que vocês se valiam na época e vocês olhando agora você mesmo falou que viu essas imagens né como é que vocês a postura de vocês na televisão vocês vão resgatar algumas coreografias pra esse show pra quem não conheceu vocês ainda tem algum desses figurinos não, olha a gente adorava fazer programa de auditório porque a gente era fã a gente assistia esses programas e curtia achava divertidíssimo mas era raro né então a gente tinha o maior prazer em fazer a gente especialmente a gente gostava e era presença frequente em todos eles o Barro de Alencar Bolinha Chacrinha enfim tinha vários Raul Gil na Hebe Hebe Camargo na Hebe é todos enfim o programa do Gugu enfim e alguns a gente fazia com uma frequência assim e era muito divertido a gente gostava mesmo mas as coreografias eram uma coisa do começo da carreira só no primeiro disco que a gente fazia porque a gente achava que tinha a ver com a linguagem televisiva e tal aí depois a gente passou a agir mais espontaneamente a partir da da estrada de shows e tal acho que isso a gente abandonou mas essas coreografias é só pra ver um pouco a gente é uma a gente tinha nenhuma tinha tanta influência porque você pensa assim é um pouco a nossa vontade de ser Jackson 5 e a nossa vontade de ser The Flatters e ser Divo tudo ao mesmo tempo agora entendeu então deu naquela aquela coreografia do Sonny Firaílha que é uma coisa que a gente fez essa coreografia com o auxílio de uma coreógrafa que estudou como a gente devia fazer tirou de cada um a gente teve ensaio de coreografia pra fazer esses problemas eu sei disso é uma coisa para pensar é uma coisa bem estranha a gente vai para o intervalo rapidinho daqui a pouco a gente volta para passar as datas mas tem ouvinte perguntando se vai ter TP ou se a letra está na ponta da língua as letras das músicas as minhas estão na ponta da língua as que eu canto solo e as outras os beckings também vão estar a gente já volta vamos lá Brasil tchau 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 Olá pessoal da Nova Brasil FM boa noite boa noite aos ouvintes e respondendo a enquete os titãs representam muito pra mim eu comecei a ouvir titãs com 12 anos é a banda mais pesada aqui do Brasil que eu comecei a ouvir e pirei até hoje então eu estou com 46 anos e os titãs são a minha maior influência para eu poder ouvir heavy metal pra eu escutar um som mais pesado tipo Iron Maiden, Metallica Slayer, Creator Megadeth e tantos outros Son Punk, Rato de Porão teve um início teve uma influência e essa influência foi com os titãs que até hoje eu ouço, está na minha playlist eu tenho discos em casa, CDs e tenho DVDs também já fui a 3 shows, mas nunca com a formação completa com Arnaldo e com Nando Reis exceto o Fromer que teve essa fatalidade, infelizmente mas vai ser um sonho realizado um sonho de criança, de adolescente ver a formação clássica dos titãs estou muito ansioso para o show do Recife um grande abraço galera olha, sobre os titãs eu queria deixar um registro porque a música Marvin ela foi tão impactante na minha vida que até hoje eu digo que eu sofro de síndrome de Marvin ou seja eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas eu queria jogar mas perdi a aposta então virou nome para um sintoma síndrome de Marvin primeira vez que eu vi os titãs foi no Chacrinha e eu era criança de 7, 8 anos e era a banda predileta dos meus primos que já eram adolescentes e hoje eu estou contando os dias para que eles venham tocar em Belém porque eu quero ir eu me chamo Eli estou em Marabá no Pará muito bom que bacana você viu titãs a porta de entrada para o rock pesado você sabe que é um pouco é óbvio que a gente é uma banda com muita diversidade sempre foi mas naquele mainstream daquela época do Cabeça Dinossauro realmente não tinha banda brasileira que cantasse gritando como a gente fazia com aquelas coisas aquela coisa assim aquela fúria uma potência que a gente descobriu em nós e resolveu investir nisso então é é uma expressão aquilo servia para expressar o que a gente tinha para dizer ali mas marcou nesse sentido acho que muita gente que gosta de música pesada e torce o nariz para outros gêneros convive bem com a gente por causa disso na verdade tinham as bandas punk né o Rato do Porão o Collier no mainstream no rock pop eu entendi nesse sentido dentro do universo pop era mais era raro era raro não tinha na rádio tocando assim pra Chacrinha a gente fez o Silvio Santos tocando bichos escrotos olha só eles podiam ir de novo o lançamento da turnê vai ser no Rio de Janeiro então nos dias 27 e 28 de abril na Genesse Arena isso aí depois segue para Porto Alegre não Belo Horizonte logo depois do Rio tá aí você tem a agenda aí tem Porto Alegre Manaus Aracaju Belo Horizonte 29 e 30 de maio tá que tá invertido acho que tá meio errado isso eu acho que essa agenda mudou tá sempre mudando Brasília que a gente recebeu aqui São Paulo é final de junho mas pra conferir todas as datas é melhor acessar lutitães encontros isso isso mas começa no Rio e São Paulo é São Paulo é no final da turnê agora não sei se é útil e tem as cidades que entraram depois que é Belém Manaus ah então o nosso ouvinte de Belém então Belém a gente vai tá aí Elis agora uma pergunta olhando pra esses 40 anos de carreira mesmo com os 10 né 30 desse ato aí do Arnaldo mas ele sempre acompanhando a banda quando é que vocês acham que foi o auge dos Titãs ou então quando de fato o Titãs aconteceu criando essa identidade que você falou Sérgio que é tão forte eu acho que na carreira de vocês isso fica ainda mais raro né e bonito de acompanhar porque são eram oito cabeças né eram oito figuras cada um com a sua identidade cada um trazendo uma bagagem diferente e tal e vocês conseguiram com um número que é um número grande né pra uma formação de pop rock e tal criar essa identidade olha eu acho que assim a gente tem fases mas eu acho assim é pra falar da época que o Arnaldo tava na banda a gente teve esse momento a partir do cabeça cabeça Jesus de Blaise Kiblon eu acho que são nossos né porque nossa identidade nos dois primeiros discos era justamente essa multiplicidade de influências essa diversidade que existia dentro da banda no cabeça eu acho que é mais do que uma identidade porque tinha identidade a gente já tinha um jeito desde o começo que as pessoas aos Titãs essa marca que a gente tinha nos programas de auditório e tal mas o primeiro disco em que teve uma coesão assim sonora estética de você apontar pra uma direção mais definida foi o cabeça e essa direção a cada disco a gente ia mudando um pouco quer dizer o Jesus tem o mesmo peso do cabeça mas entrou o dado da programação eletrônica em algumas músicas a timbragem é um pouco diferente enfim é um disco que assimila uma novidade aí você vai ter depois o Oblesque Blanc que tem uma coisa de incorporar uma coisa brasileira junto com o rock pesado e com programação eletrônica também e mudanças rápidas porque a gente gravava disco a cada ano então esses três discos se você olhar o começo cabeça e ver onde vai dar no Brasil pegar o polícia e pensar no miséria você vai ver que teve um uma progressão uma vontade de explorar caminhos diferentes muito grande e eu acho que a gente aprendeu a partir desse disco a fazer aproveitar essa diversidade da maneira certa com mais critério com mais trabalho para que aquilo chegasse depurar mais isso para que ficasse coeso tem diversidade mas ao mesmo tempo coesão a gente equilibrar tem miséria mas tem flores tem flores mas tem pulso pensa bem tem raciocínio tem o cabelo e o dromedário e ao mesmo tempo ele soa coeso tem uma sonoridade bem identificável e tudo mais acho que a gente foi aprendendo a fazer isso agora Sérgio Arnaldo tem muita gente mandando mensagem a gente está chegando na reta final da nossa entrevista queria que vocês deixassem um recado para toda essa galera que muita gente comprou ingresso está esperando a data ansiosamente a Elis está passando estou passando mal de ter ouvido esses deuses falarem meu nome vocês falaram o nome dela ela está passando mal então assim tem um recado para geral aí eu acho que assim eu sou fã da gente eu nem sei se a gente é a melhor banda essa coisa de melhor banda é bobeira melhor artista melhor não sei o que mas eu sou fã da gente da maneira como a gente construiu a nossa carreira da gente ter sempre colaborado uns com os outros fora da música da maneira como a gente funcionou como banda eu acho que é uma coisa muito bacana de dar espaço para todo mundo de todo mundo se manifestar dar a melhor ideia sempre vingar ser privilegiado isso enfim eu sou fã dessa banda então acho que esse encontro para mim é muito especial nesse sentido também de celebrar a nossa amizade os anos que a gente passou juntos ali de cumplicidade e tudo mais e acho que os fãs enxergam isso também então acho que vai ser um sechoso emocionante um belo encontro é eu acho que vai ser uma emoção compartilhada com o público porque a gente vai estar muito emocionado como já estamos nos nossos primeiros encontros enfim e matando a saudade e podendo estar junto de novo com aquela revivendo uma intensidade de vida que a gente tinha quando era bem mais jovem enfim e e acho que é isso juntar quem nunca viu essa formação dos titãs e conhecer os titãs depois da minha saída ou depois da saída do Nando como esse esse depoimento que a gente ouviu né também as pessoas que assistiam nos anos 80 mas tem aquela saudade então vai ser uma celebração mesmo muito bonita linda todos convidados e acompanham quem viu e quem não viu ainda é isso titãsencontros.com.br agora aquele momento locutor né que a gente adora né Lorena vocês hoje vão anunciar a nossa próxima música aqui no radar por favor pode contar um pouquinho dos autores também é aquela né bom essa música é uma é um poema é o poema do Torquato Neto que é um é um poeta maravilhoso que participou do movimento capitalista parceiro do Gil e do Caetano e eu nunca conheci mas tive enfim acesso aí ao livro dele a primeira coletânea que ele lançou e quando eu vi esse poema me deu uma vertigem eu falei assim isso já é uma música ele é muito simples e eu devo ter feito assim em alguns minutos mas deve ter sido vai uma hora mas não foi muito tempo realmente porque a música é muito simples mas acho que eu tive a felicidade de encontrar a música certa para aquelas palavras e fico muito feliz dela ter virado um sucesso da maneira que virou de certa maneira fazer essa ponte entre o nosso trabalho e dessa geração que a gente sempre admirou tanto e é muito bacana a música é o Go Back e ela tem um refrão que é muito titânico poderia ter sido feito por um de nós num momento de felicidade que eu só quero saber do que pode dar não tenho tempo a perder é isso eu era fã do Torquato desse livro Últimos Dias de Palpéria claro das canções também com Caetano com Gil enfim mas eu era fã e quando o Brito musicou esse poema eu fiquei muito feliz de ter o Torquato no nosso repertório dessa forma era de certa forma um reconhecimento da nossa geração a grandeza dele foi essa música que eu escolhi então pra gente encerrar a nossa conversa que bacana obrigada pela presença de vocês aqui no Radar meninos Arnaldo Antunes e Sérgio Brito beijos pra todos que estão aí assistindo ouvindo pela rádio e assistindo no Youtube a nossa conversa Legenda Adriana Zanotto